NERDIS TENTUROS FASDEROSOS Bem-vindos aqui, quem fala é o Ogro, analista de esporte, até engasguei Semana passada, o nosso querido Iron conseguiu a sua terceira milésima vitória São 3 mil no total, tive que pesquisar no Google esse ordinal aí Terceira milésima vitória É muita coisa, a gente sabe o estilão aí no nosso recordista de vitórias do Warzone Eu admiro a maneira como ele joga e eu tenho um pouco de ódio de quem tenta replicar nas minhas partidas Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, olha a carinha dele aí Nós fizemos o Team Iron presente Nós fizemos, mas estamos apenas começando ao mesmo tempo Olha só Nós acolhamos o objetivo, top 10 em geral, em todas as plataformas Cada jogo que você joga, não é sobre se você ganha ou perde o jogo É sobre... É sobre aprender algo pequeno que você joga Ah, eu jurei que ele ia chamar o Rock Balboa ali Eu deveria ter feito isso, deveria ter rotatado aqui Eu deveria ter feito isso melhor, deveria ter comprado, pessoal Galera, isso aqui... Isso aqui é muito mais um... Um react do que uma análise, tá? Eu vou tentar conversar com vocês ao vivo aqui sobre o que tá rolando, mas... Eu não vi o vídeo antes, tá? Não vi o vídeo antes Eu estou vendo com vocês Achei muito foda quando ele tava falando, né? Não se trata de ganhar ou perder Eu pensei que ele ia mandar um Rock Balboa, né? Se trata de... Do quanto você consegue apanhar e continuar seguindo em frente Mas não, ele dá uma mensagem legal Ele fala, cara, é questão de aprendizado Entendeu? Cada partida é questão de aprendizado Deveria ter feito isso, deveria ter rotacionado aqui Até porque durante uma partida Eu sempre falo isso pros players e pras pessoas que acessam aqui na live Você mesmo consegue se fazer um coach Se dar um coach, se treinar Você mesmo consegue melhorar a sua própria gameplay Através de autocrítica e de autoavaliação Entendeu? Nossa, esses snipers do Cold War, pelo amor de Deus Caramba, beleza, got Got it Então se você tiver uma percepção legal De... Do que que você tem feito Que não é ideal Caramba, tirou... Tirou colete, God Você consegue, com o tempo Né? Você consegue, com o tempo Evitar que isso aconteça Vou dar um exemplo Ogro Sempre que eu vou entrar em casinha Eu morro Sempre Aí você tem que saber por quê Aí você tem que se perguntar por quê Aí você tem que saber É... Você tem que ter a gana de descobrir Por que que é que isso acontece O seu loadout está pra curta distância Você consegue trocar a curta Você tem uma dose Uma submetralhadora Que é interessante Olha o trophy em cima do helicóptero Interessante, né? O jeito que ele coloca Eu acho que nem... Ah, fica em cima da hélice E aí você começa a se ajustar A essas intercorrências, né? Fizeram três já recons A partida é... É cortada, tá? Ela é editada Então a gente sabe que o Iron joga assim Provavelmente o squad dele O jogo assim também Pegam ali... Questão de 200 metros Da safe final E boas Né? Dois helicópteros Helicóptero Um veículo maravilhoso Sobretudo pro começo do jogo O pessoal não... Complicado, né? Complicado lidar com o helicóptero A não ser que o squad inteiro Esteja focando o fogo E tentando dar no motorista Geralmente é um veículo Que não vai sofrer tanto assim Time de snipers No topo do prédio Isso é perigoso Por exemplo Pro veículo de helicóptero Você pega um bom sniper É tenso, né? Puta merda Aqui, atropelou um Finalizou Ele tá de M4 Curioso Curioso não A gente já viu no... No último vídeo dele, né? Ó, abaixou na granada Na mina Super importante, né? E aquele mesmo É um Zé Casinha Vamos dizer assim Não tô falando que é um jeito ruim De jogar Nem com demérito Mas é o... O rei do Zé Casinha Ele manja como counterar Isso é super importante Vai fazer uma parada Passa direito, né? Entenda como é que funciona Galera invadindo isso A sobra... Só tem umzinho, né? Ok Excelente Maravilhoso Sacrificaram o helicóptero ali Mas é aquele helicóptero Que é excelente De você jogar Em cima do adversário Você expl... Cara, a área de explosão Do helicóptero É bastante grande É praticamente a área De explosão ali De um C4 Talvez um pouco mais E é hitkill, né? Então... Se o cara tem a manha De jogar o helicóptero Pode wipear um squad inteiro Aqui ele tá de Claymore A Claymore é uma mina que... Ela explode praticamente instantaneamente É difícil de o oponente lidar Com a explosão da Claymore Assim como o jogador consegue lidar Com a explosão da mina de proximidade E ela causa o dano Em um raio Em praticamente 45 graus Na frente dela 45 graus, 60 graus Não me lembro Eu tenho um vídeo comparando Claymore com a mina de proximidade Com todos os dados Todos os dados A mina de proximidade Ativa e explode em volta dela E demora Meio segundo Um pouco mais de meio segundo Pra explodir A Claymore é praticamente instantânea E o único jeito de você se livrar Da explosão Uma vez que você é pego pelos lasers É passar através dela Porque ela atira Ela vai explodir E dar o dano na frente Então se você passa pra trás dela Ela não te machuca Porque o Iron sabe que o cara Tá subindo por ali Porque ele colocou a Claymore É praticamente um Fabiteia de aranha Você detecta o cara Quando ele passa na Claymore É tranquilão, né? Olha só Esse cara tá Completamente Completamente ferrado Granada de concussão É um negócio nesse jogo Que Cancela Que nega a habilidade do jogador É muito É um pouco triste É um jeito de De deixar o jogo casual Não que seja errado, né? Pra empresa é muito bom Porque Vai deixar o jogador Que é casual Um pouco mais feliz Se bem que o jogador Que é casual Muitas vezes fica no radarzinho Porque ele não tem tanto Game Sense Mas Veja que O cara pode ter 7 de KD Ou 8 de KD Se ele não consegue se mexer Não canta Não existe Olha o Jake Olha o Jake Trabalhando nesse RPG Cara Esse cara é muito foda Muito foda Ele bateu na direita Ele bateu na esquerda E falou Não teve hit Na direita Na esquerda Depois ele abriu pra escada E pegou o carro Não teve hit Não teve hit Muito foda, velho RPG e explosivos em geral Lança, mísseis São uma Uma classe de De armamento Que tá voltando agora Nesse método Que tem tudo pra voltar Porque A galera parou de usar C4 Os explosivos não tão tão fortes assim E Praticamente todo mundo Colocou acelerando Nos perks Né Dessa forma A resistência Contra explosivo Diminuiu bastante Tá muito menor Do que era Em relação a quando Todo mundo usava C4 Todo mundo usava C4 Porque ele range absurdo Com aquele dano absurdo Season 1 já tinha O expand RPG E Nesse Nesse sentido Tá muito mais favorável O jogo Pra quem joga De lança-mísseis Né Tirando que é uma delícia Você dar Um RPG Numa janela Numa casinha Recarrega rápido Pra caramba O expand RPG É real E você puxa Você não precisa usar Massacre Você puxa Outra vantagem No loadout principal Alerta vermelho Ou ghost Eu gosto de jogar De alerta vermelho M4 do Iron A gente já falou Que tem uma peculiaridade A M4 Ela tem Um TTK pior Do que a Ram 7 Porém Olha só Olha a canudada ali O cara O que tem que fazer Até derrubou E olha a velocidade De recarga E de tiro Né Pegou uma amplificada Ali Bum 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 Tá spamando Isso é maravilhoso Isso é muito forte Muito forte A única desvantagem A única desvantagem Do RPG É você não ter Essa confiança Toda Pra Pra atirar Em helicóptero O restante dos veículos É muito de boa Helicóptero é foda Tenho gostado Tenho gostado É divertido Não é meta Não é super eficiente Bons tiros Nossa Excelente abertura ali Pegou o cara No head glitch Na verdade Se você der uma olhada aqui Falei excelente abertura Mas isso aqui é perigoso Tá Lembra que eu falei Sobre desvantagem angular Em todos os vídeos Que a gente Que a gente tem no YouTube Tem dois vídeos De desvantagem angular Ele tá muito perto da parede Ele abre Abaixado e mirando Esse cara Aqui ele já viu iron Aqui ele já viu iron Eu falei Que a abertura foi boa Porque ele já abriu mirado Onde o cara tava Na cabecinha da escada E conseguiu abaixo Companheiros Tavam no refreg e tal Mas se você faz isso aqui De forma lenta Demora um pouquinho mais A atirar Demora um pouquinho mais A derrubar o cara Esse cara pinou um pouco Né Porque ali onde eu mostrei Ele já tinha visto o iron Há muito tempo Se você não sabe Que é vantagem e desvantagem Angular Vai nos vídeos do Ouro aí Que tem todas as dicas Dá pra ver que o iron Ele Joga Joga pelo livro Joga com o livro De baixo do braço Joga com o manual De warzone De baixo do braço O cara é cabuloso O cara sabe tudo Mas esse é um detalhe importante Um detalhe que pode ter Que poderia ter atrapalhado ali Claramente não atrapalhou O cara braba isso E aí a M4 tem um recuo Um pouco mais controlável Do que a Ram 7 A distância né Já que ele fica em cima Dos prédios É mais Eficiente 60 balas no paint 60 balas no paint HDR dele Típica né Tradicional HDR Eu usei durante muito tempo E ela tem algumas características interessantes Tem a maior velocidade de bala do jogo Tem um dos menores drops do jogo Na verdade é o menor drop De bala Mas a mira dela Eu tenho a sensação De que as vezes Deixa a desejar Tem a sensação Que pra alvos em movimento Que ele acabou de fazer Aqui ó A impressão do Iron É maravilhoso Pra alvos em movimento Eu acertava melhor Com a X50 Então eu larguei um pouco a HDR E joguei um bom tempo de AX50 Hoje em dia eu prefiro a SPR ou a CAR Até porque o TTK do jogo baixou né Temos armas aí mais eficientes A média e curta distância Então se você tiver Tendo esse tipo de combate A média, a distância A CAR e a SPR são melhores Dificilmente você vai ficar igual Os quadros do Iron aqui Que é Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Mentalidade de predador Saca só Ele já tirou o colete O colete azul E ele sabe que o cara Tá indo pra porta Pra que você vai ficar atirando aqui Ali Que o cara tá fazendo zigue-zague Se você sabe que ele vai pra porta Olha onde é que ele mira Ele mira na porta e deixa Ele mira na porta e deixa Porque ele sabe que o cara vai pra lá Entendeu É só questão de apertar o botão O cara corre pra porta E toma o debato Leitura de jogo Poderia ter ficado Spamando o tiro Spamando o botão Poderia Bobagem Caralho Desculpa Desculpa SBT Vocês viram isso? Entre os ferros Da grade O cara atirou aqui Acompanhando algo Sem visão parcial Vamos aplaudir Palmas pro profissional Aplauda aí na sua casa também Puta que pariu Aí tem gente que fala Que o Iron é ruim Ele é ruim Só fica na casinha Ele é ruim Isso e aquilo O cara é o Deus dos snipers Eu acho incrível Que ele consegue 10, 12 vitórias Seguidas Seguidas No jogo Simplesmente Imagino que ele deve conseguir Umas 20 por dia Facilmente Facilmente Fazendo um stream Geralmente o stream Ele stream A 10, 12 horas Eu não consigo Eu canso Põe nos comentários Se você cansa Também Porque Depois de 4, 5 horas Minha mente já fica Um pouco turva Eu fico cansado Eu fico com aquela Sensação de Sabe como é Porque aí não tem Que o streak Ele tá com ataque aéreo Não tem dinheiro Todo mundo revive Safe Quarta safe É uma safe intermediária É a safe que começa A A pitar Onde é que Vai fechar Na verdade Eles pegaram Recontrar essa safe Então nas próximas Eles não sabem Onde que vai fechar Olha ele tentando Dar um Ó O Predict O famoso predict O predict É você prever O movimento do seu adversário Antes de atirar A quinta safe É onde a gente Começa a ver O endgame Com 15 segundos Da quinta safe Cai a última caixa E fecha o gulag O gulag fecha ali O gás já tá vindo Quinta safe E aí Olha o loadout Vindo aí 45 segundos Na verdade 45 segundos Da quinta Cai o loadout O último O gulag fecha E aí A gente já pode Considerar fim de jogo É engraçado Assim Sempre há uma discussão Em relação aos lobbies gringos Em relação aos lobbies Que tem mais ping na internet Que a gente pega de manhã Eu jogo de manhã Por exemplo As nossas lives São de manhã Às 8 da manhã Na Twitch Eu jogo em lobbies com ping alto E a galera fala Pô, seus lobbies São muito fáceis Se você joga de noite É só lobby diamante Isso e aquilo Dá pra perceber, cara Que eles não levaram Um tiro no helicóptero Que eles não levaram Um tiro no caminhão Um tiro no carrinho Entendeu Que é uma coisa Que se você pega No lobby brasileiro Você é fuzilado Você é fuzilado Né É Talvez Por ter uma comunidade Muito maior Os americanos Porque tem muito mais gente Jogando Os americanos Eles Tenham muito mais gente Batata também Vamos usar esse termo Por falta de termo melhor Tem uns batata jogando Às vezes você cai no lobby Em mais lobby batata Ou em lobby com mais batata Os brasileiros Têm evoluído muito bem no jogo Os brasileiros Têm aprendido muito no jogo Têm seguido Os profissionais Têm seguido O canal de dicas Têm Visto vídeo Têm lido sobre o jogo Então Os lobbies ficam mais difíceis Durante aí as Nós já estamos na oitava season Se você for ver Então No curso dessas nove seasons Quem jogou desde o começo E quem pegou também Com o tempo Absorveu muito bem O modo de jogar o jogo Veja como é que ele se distancia Ele não tem equipamento para rushar Ele está de M4 Que nem um fuzil leve Não é Não é uma FAAC Não é uma RAM 7 Não dá Para você simplesmente rushar Velocidade de movimento reduzida Capacidade de troca A curta distância Não é das melhores Tiro livre Esquece E ele está com um sniper De super longa distância Que é HDR Então o squad dele Ruxa para ele Ele marcou os caras ali E falou Olha Isso aqui Não são para mim Que é super interessante Você ter essa noção Quando você está de sniper Ou está de Algum loadout de rush Você entender Como é que funciona O seu equipamento Para que você acabe Não acabe Em situações como eu citei No começo do jogo Ah Ogro Eu entro em casinha Eu morro sempre É lógico Você entra com Um rifle de assalto Mira 3x Né Complicado Com o cano estendido Vai ser lenta de puxar Não vai ter hip fire Nossa Maravilhoso Que compensada E agora Safes finais Tem 4 times Eles estão no high ground Eles estão em uma posição Bem legal Na beira da safe Notem que beira da safe É interessante Desde que você não esteja Apertado pelo gás Né Beira da safe Não beira do gás Tem muita gente Que joga Os finalmentes do jogo Correndo do gás O tempo inteiro Tudo bem Que em contingências Do jogo Às vezes Você é forçado Vamos ver se eles Rotacionam cedo Para a beira Rotacionou Tá na safe Suave E aí ele só marca Nossa Se ele mantivesse A trocação ali Ele tinha caído Muito inteligente Deu Deu capa no cara Deu tiro Escondeu a cabecinha Termita interessante Pela velocidade De lançamento Também Pela capacidade De negação diária Segura no cara Não tem o que a pessoa Possa fazer Segura no cara Sem EOD É morte Grudou termita É morte O cara vai queimar Nossa Mas aí Aí peraí Não, não, não Aqui foi Aqui faltou um pouquinho De game sense Ele sabia Ele sabia que o cara Estava ali Ele sabia Ele trocou com esse cara Ele não viu o cara Movimentando Ele jogou as termitas E pensou que fosse suficiente Acho que na cabeça dele Estava clear Por causa das termitas Não deu Não terem dado Hit Tá ligado? Mas aqui claramente Ele estava trocando Com aquele cara Ele mirou de sniper Ele sabia que estava lá Eu acho que Na cabeça dele Isso é game sense Tem muita gente Que não sabe o que é game sense Que pergunta o que é game sense Game sense é a imagem mental Que você forma no jogo A partir de imagens e sons Que você absorve Então ele viu Ele ouviu Ele não percebeu nada Ele julgou Mentalmente Na imagem mental No xadrez Que ele monta na cabeça dele Que o cara tinha Rotacionado dali E a primeira vez O cara Era pra estar por aqui A primeira vez Que ele vira de lado Ele tomou um costinha Grande abraço Essa aí poderia ter sido evitada Essa aí poderia ter sido evitada Essa aí poderia ter sido evitada Boa coisa, cara Boa coisa Boa coisa Boa coisa Boa coisa Essa foi um maluco de um Hillhold Right there, mano Holy cow Olha o chat dele Olha o chat dele Isso é... O que? Isso é... O que? Iron Isso é iron 3 mil Olha o sub Olha o sub vindo Olha o sub vindo Que foda, velho Obrigado, galera Por todos os jogos Vamos lá Vamos lá Vamos lá O melhor Vamos lá 3 mil 3 mil 3 mil Holy shit Olha o monte de sub, velho Não é tão ruim, sabe? Sub, 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 sub Eu morri no final Ele falou Ah, não foi tão ruim Não, morri no final Ele falou É, eu só me sacrifiquei Pra que eles Exibissem a própria posição Tô de olho a ele O que vocês estão fazendo? Número um Número um Cara, que vídeo Leves deslizes Mas o cara é maravilhoso Mentalidade dele de ferro Muito gostoso de assistir Muito gostoso de assistir com vocês Deixa nos comentários se vocês gostam de vídeo nesse formato Quando eu pego pra fazer análise de um vídeo Geralmente eu assisto ele uma, duas vezes Faço bastante anotação De forma que eu possa trazer o máximo de informações pra vocês Esse aqui foi mais um formato de React Tô em live aqui assistindo com a galera do canal E eu tento meio que fazer uma análise É claro que não é tão precisa Como se eu assistisse o vídeo várias vezes E pontuasse coisas mais relevantes Bom, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal Lives todos os dias em twitch.tv.com Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri